Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo Isso aí é... É assim mesmo, a gravação é assim mesmo E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo Estamos aqui com Terra Plana É Terra Seca, miserável Oh, Terra Seca não É Terra Tec o nome do jogo, nojento E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo De Shibio Seco E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E estamos apresentando aqui o novo joguinho Que eu acabei de investir para o canal que o nome é E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E estamos aqui com um joguinho novo pro canal Que é o Terra Tec Um joguinho sensacional galera Onde a gente vai montando o carrinho E tem que batalhar Olha Que parece ser ali um Uma coisa caindo do espaço, né No caso deve ser eu, né Peraí Não parece muito eu não, mas tudo bem Vixe, misericórdia Caiu Vixe Ali está dizendo em inglês Ele disse ali que deu PT ao VEI Agora eu entendi, hein Vamos montar nosso carrinho E a gente tem que cuidar do nosso carrinho Uhul Uhul Já temos nosso primeiro carro de batalha Caramba nós Ai, ai Jesus, vai cair uma bomba aqui O que que é isso? Não estou entendendo Ah, eu tenho que atirar no bicho Vai, 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 vai Eu tenho que atingir essa parte aqui, ó Eu tenho que atingir essa parte aqui Isso Já temos aqui já umas peças Vamos montar o rabo do O furico do carro Não, meu objetivo aqui Vai ser montar o mega carro de guerra, mano Vou botar o nome do meu carrinho de Furico Caramba, o jogo é muito divertido, galera Eu ainda Ah, vou colocar um desses piu no furico Pra ele ficar bem Reforçado Não, 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 não Acho que eu fiz alguma coisa errada Volta aqui, volta aqui Ele está indo sozinho, velho Caramba, desmontei meu carro Desmontei o furico Viu o que é que tem por ali Que ele está, misericórdia Caiu mais um ali, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele está minerando Ele está minerando Eu já cheguei dando Ele já destruí O que é que ele tem aqui, mano? Ele tem tipo um radar, mano O furico agora está bem equipado, mano Está com um ultra raio laser Caramba, agora já temos um carrinho reforçado, mano De guerra, mano É pra atacar, não? Por aí, vem pra cá Caramba, galera Isso repõe energia, mano Por meu carrinho Por meu carrinho, velho Que massa, maluco Ah, eu crio uma Uma estação Para reparar o meu carrinho, mano Velho, e agora pra desmontar ele E guardar essa daqui Ah, agora eu entendi, maluco Então, esse é o meu primeiro carrinho de guerra Caramba, o carro Vou pegar ele de ré Vou pegar ele de ré Vai, vai Furei ele com o furico, irmão Furei ele com o furico Não teve nem Ideia Não teve nem chance comigo E vai surgir inimigo aqui, mano Ah, aqui é porque ele já caiu Agora, misericórdia Acabou de cair um Esse é forte, mano Esse vai Esse é forte Esse é forte Ele tá fugindo de mim Vai, furico Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Vai, ele tá correndo Ele tá correndo Vai, eu acredito em você, furico Vai, ele tá correndo Vai, vai Fecha, fecha o esquadrão Meteu o furico Uhuhu Uhuhu Tudo nosso, mano Conseguimos, galera Pra quem tá me assistindo Eu tô streamando Tô fazendo ao vivo Aqui essa gravação Na streamcraft Então já acessa o link Na descrição E me segue na streamcraft Tá, galera Tamo junto Resgata meu código E ganha na hora 50 moedas, tá? Quem tá aqui no canal Se inscreve no canal aí Pra aproveitar E tamo junto Seja todos bem-vindos Caramba, velho Caramba, velho Meu carro tá ficando Bem top, mano Uhuhu Não tem pra ninguém, mano Vambora, furico Vambora, furico É tudo nosso Enquanto a gente Tá recuperando vida Bem que eu podia Colocar esses canhões Aqui Bem Pra eles atirar Pra trás, né? Vamos pegar um inimigo Vamos destruir ele Ele é Parece que ele tá Mineirando, mano Ele já me viu Já destruí ele Sem chance, inimigo Não venha Nossa, ele tá me destruindo Ele tá me destruindo Ele tá me destruindo Eu acho que furico Não tá tão forte assim, não Acho que tá precisando De alguma coisa Eu tenho espírito De vingança Ele tá ferido 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 Vai, furico Ele tá ferido Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Uhul 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 Sem chance, otário Sem chance, fiote Caramba Uma roda gigante, maluco Onde é que eu vou pôr Essa roda gigante? Caramba Eu já tenho uma mega roda aqui Pra proteger Furico Caramba Agora que eu vi A outra roda gigante Doido Uhul Agora eu tenho Uma mega roda gigante No furico Olha, vamos ver Quem é que vai O gigante acordou O gigante acordou O gigante acordou Vai bater de frente Vai bater de frente Ele não sabe Quem é que tá lá Ai, agora viu Sem chance, maluco Sem chance, velho Caramba, velho Ele nem deu um adito No furico, irmão É tudo nosso, maluco Ninguém tá podendo Com furico, velho Ha, 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 ha C". Uhul Vem pra cima O gigante Acordou, irmão Vem não Olha esse aqui Ele tá correndo de mim, ele já tá correndo Caramba Vai Furiko, acredito em você Uhul, sem chance, mano Essa é a verdadeira máquina de matar, galera Tamo junto, mano O que é que nos espera ali? Parece que tem uma grande fumaça ali Parece que foi um acidente Lá vai Furiko querer ajudar Oh, meu Deus Oh, Deus É mesmo que é guerra Toma, sem chance Sem chance pra você Nossa, de fundo eu não furi Não De ré não, Furiko Vai despartido pra você, Furiko Uhul, não tem pra ninguém, irmão O que falou? O que é a bolha? Vamos pro objetivo aqui Vixe, o que é que eu tenho que fazer aqui, mano? Olha isso, mano Tem uma coisa caída aqui, velho Vixe Não tem Peraí que eu vou botar Furiko em ação Aí, Furiko O que é isso aqui, mano? Tá dizendo que é uma bateria gigante Caramba, velho Ele criou um campo de força pra mim, mano Tá completão, mano Ninguém consegue agora com nós Se já não conseguia antes Imagine agora que eu recupero a vida Automático Esse daí não vai ter nem chance Uhul Nem durou dois segundos, irmão Não durou dois segundos, irmão Vixe, minha bateria tá descarregando Ai, ai Ai, o que que é isso? O que que é isso? Hum, olha Olha o radar Ele disse que vinha um por trás aqui, ó Na covardia Vai, Furiko Pega, pega, pega Já foi, já foi, já foi, já foi Corre, não Vai, pega, pega Já foi Destruído O que que é isso, mano? Pelo menos ele trouxe roda grande pra gente Estação de trocas Enquanto a gente vai conversar com estação de trocas Vamos carregar nossa bateria O que que é isso? Caramba Vai, vai, vai Destrui ele Destrui ele Isso aqui é do grande Uhul Destruiu o grandão, mano Veio um vilão agora aqui, meu irmão Caramba, velho Veio um vilão aqui agora na covardia, irmão Caramba, velho Não veia não que Furiko dá conta, velho Vamos botar aqui Furiko pra recarregar O que é isso aqui, maluco? Caramba Uma mega broca, maluco Oito, chovei, infinito Ah, rapaz Descobrimos pra que é, hein Pera aí Descobrimos Descobrimos Uhul Descobrimos Caramba A gente traz as coisas aqui, galera E a gente vende, pô Conseguimos Conseguimos descobrir, mano Caramba A gente vai catando as coisas no chão, velho Cata A gente cata E aí A gente traz pra cá Aí ele vai colhendo E eu vou ganhando dinheiro, mano Ah, já tô pronto pra enfrentar o multiplayer, velho Uhul Já tô pronto pra enfrentar o multiplayer, irmão Segura aí que o Zé Bostola tá indo pro multiplayer, hein Caramba Olha isso, mano A peça é essa aqui, velho Essa que é a peça Uhul 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 A peça é essa aqui, velho 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 A peça é essa aqui, velho